Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo Bloco Social Notícias, mas infelizmente é para te contar sobre um comunicado nada animador do marido Thales Bretas sobre o estado de saúde do ator Paulo Gustavo. Curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, Bloco Social Notícias começando. Oi gente, o médico Thales Bretas, marido do ator Paulo Gustavo, deu um depoimento emocionante de levar qualquer um às lágrimas em suas redes sociais. Ele falou da lembrança de anos atrás com Paulo Gustavo, agradeceu aos médicos, enfermeiros, o pessoal de serviços gerais do hospital que tem cuidado do marido para que ele sobreviva. Ele está internado desde 13 de março a quase um mês em um hospital no Rio de Janeiro. E eu trouxe uma parte super emocionante desse desabafo. Segundo Thales, a melhora do PG, como muitos pacientes de Covid grave, tem altos e baixos, momentos tensos e outros de comemoração. Mas ele segue como um guerreiro, lutando para passar por tudo e se manter forte, pronto para a próxima. E assim, eu me sinto também, com fé, confiante na medicina, entregue às próximas emoções e também decepções. De uma coisa tenho convicção, todos, inclusive e especialmente eu. Estamos fazendo de tudo para trazer ele de volta para casa, desabafou o médico. Por fim, Thales elogiou a carreira de Paulo Gustavo, diz que o humor é sua missão na terra. Pois é, a gente continua torcendo, acreditando que esse estado grave pode sim ser revertido e a gente vai sorrir muito com Paulo Gustavo. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Bloco Social Notícias.